Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, só confirmar o compromisso com os membros. A maioria votou para que a live dos membros esse mês fosse nessa terça-feira, de feriado, 8h15 da noite. Então, 20h15, nessa terça-feira, live dos membros, a gente vai bater mais de uma hora de papo aí com vocês, vocês vão entrar na chamada e vamos sortear também 5 camisas do sexto round, beleza? Então, quem for membro do canal, já bota na agenda. Vamos ao vídeo de hoje. Não tem jeito. Por mais impactante que tenha sido feito do Glover Teixeira no último sábado, todo mundo só quer saber uma coisa. E agora? Eu venho tentando ressaltar que a conquista do cinturão dos meio pesados é colossal por si só e dispensa qualquer extra que venha na sequência. Glover já carimbou na história do MMA como campeão de primeira viagem mais velho que o UFC já viu. E o segundo colocado, Fabrício Verdun, afivelou o cinturão com 37 anos, 5 a menos do que o Glover. Sim, teve o Randy Couture, campeão peso pesado com 45 anos e 5 meses. Mas é bem importante fazer duas diferenciações aí. A primeira é que o Randy não conquistou o Tyroshot no peso pesado avançando pelos rankings. Ele não fez carreira por lá. Ele estava aposentado. E pelo nome que tinha, por já ter sido campeão meio pesado, ele chegou já disputando o cinturão contra o campeão da época que era o Team Silver. E falando em Team Silver, era outro tempo, outro nível de competição. Randy Couture, campeão peso pesado, é mais uma questão de oportunidade. Assim como o Jorge Sampierre, campeão dos médios contra o Michael Bisping. Então, assim, o que o Glover fez em 2021, enfileirar seis ranqueados bem mais jovens, é sem precedentes. Mas como ele mesmo disse que não vai parar por aí, todo mundo quer saber o que vem pela frente em 2022, tô aqui pra tentar projetar o futuro. Vamos lá. Iri Prohasca, que tava lá, assistiu tudo de perto em Abu Dhabi, e depois fez até questão de parabenizar o Glover nos bastidores. Tem esse trechinho lá no Instagram do Sexto Round. Embaçadíssimo, 13 anos mais jovem, maior do que o Glover, striker mais letal da categoria, mas também não sei se esse rei sem coroa que muita gente pinta por aí. Em primeiro lugar, porque lutador perfeito não existe, né? Pra ser tão nocauteador, visceral e agressivo, o Iri se abre muito e corre muito risco. Tanto que ele já foi nocauteado pelo Ressler, King Moe, e pelo sérvio, Bohan Velikovic. Sabe quem é? É um cara que hoje luta como meio médio, saiu da PFL com 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória, e do UFC com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Glover é inteligente e estratégico, não vai sair na porrada como fez o Dominique Reis, ou até o Volkan Oisdemir. Ele pode muito bem explorar toda essa exposição, e a gente sabe que ele tem poder de nocaute nas duas mãos. Em segundo lugar, na última rodada, vale lembrar que o Iri foi quedado e quase ficou numa guilhotina do Dominique Reis, que é a striker. E no Ryzen, o Vadim Nenkov, atual campeão meio pesado do Bellator, botou ele pra baixo várias vezes, montou e pegou as costas. Pra mim, o Glover é melhor grappler do que esses dois. O grande desafio aí é não ser sugado pelo caos que o Tcheko propõe, aquela trocação franca na curta distância, porque o cara é bem mais jovem, o queixo ainda segura. Mas de novo, o Glover é veteraníssimo, consegue se controlar ali dentro do octógono como poucos. Luta muito encardida, mas nada de serviço dado. O Glover tem uma chance bem relevante, na minha opinião. Depois disso, se o Glover passar, vai depender muito dos casamentos que o UFC ainda vai propor. Como eu disse na resenha após evento, acabou se formando ali atrás dele um verdadeiro corredor da morte. Só pra citar cinco caras que ainda estão na briga. Alexander Rakic, Magomedian Kalaevi, Thiago Marreta, Anthony Smith e o Paulo Borrachinha, que vai subir. Se eu fosse o matchmaker, faria Thiago Marreta versus Dina Blachowicz 2, o Alexander Rakic contra o Ankala Evi pra definir o Tyroshot seguinte, e finalmente, Anthony Smith versus Paulo Borrachinha. Não dá pra ignorar também a possibilidade do Israel Odessane vencer a revanche contra o Robert Witte, que ele decidisse testar com 93kg de novo. É improvável, tá? Mas se o Glover vence o ProRasca, também não ficaria chocado se o Odessane aparecesse no seu caminho. Aí é o seguinte, deixando o Odessane um pouco de lado, porque é mais improvável e também porque tem uma diferença de peso grande, né? Se o Glover bota pra baixo, é um abraço. Dos seis que citei, o Glover já venceu a metade, Marreta, Blachowicz e Anthony Smith. Tem o Borrachinha também, que a gente nem sabe se vai se adaptar bem à nova categoria. Portanto, acho que os piores casamentos, caso o mineiro passe pelo ProRasca, são o Rakic e o Ankala Evi. O austríaco, porque além de ser maior, 13 anos mais jovem e também craque da trocação, ao contrário do ProRasca, ele é mais estratégico, frio, calculista e não corre tanto risco assim. Perfil mais de competidor do que de assassino e esse muitas vezes é o perfil mais difícil de ser batido. Adiciono também que o Rakic não foi quedado nas últimas seis lutas que fez no Ultimate. Já o Ankala Evi é aquele velho drama, o wrestler da gestanês, campeão mundial de combate Sambô, que evoluiu a ponto de dominar o striker Volkan Ozdemir em pé no último sábado. De todos esses, é o cara que o Glover teria, pelo menos no papel, mais dificuldade de botar pra baixo. E lembrem-se que a última derrota do brasileiro foi pro wrestler Corey Anderson e negou a queda pra ele. Ainda assim, o Glover teria suas chances contra qualquer um desses dois. Eu sei que as próximas rodadas serão muito difíceis. Até pela idade, é possível que o Glover seja um daqueles campeões que é sempre zebra nas casas de apostas. Mas pelo nível de performance que ele entregou no último sábado, tirando pra nada um cara que era favorito na proporção de 3 pra 1, acho no mínimo prudente pro pessoal que tá mais descrente fazer a pergunta ao contrário. Será que o Glover não é luta ruim pra esses caras também? Eu confesso a vocês que hoje tô mais otimista do que eu tava antes do UFC 267. O cara realmente foi muito bem. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pro Glover Teixeira? Se ele for fazer duas, três lutas em 2023, vocês acham que ele consegue carregar o cinturão rodada após rodada matando um leão atrás do outro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra participar da live dos membros, nessa terça-feira 8h15 da noite e concorrer a cinco camisas do sexto round, também ter outras participações no nosso conteúdo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também o podcast do sexto round que foi ao ar hoje, mais cedo, eu, o André e o Carrano batemos um papo sobre o UFC 267, as principais lutas, os principais resultados, ficou bem legal e divertido, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.